Música Você sabe por que na época do Brasil Império algumas pessoas recebiam títulos como Conde, Barão, Duque e tantos outros? Pois é, no Contando Alagoas de hoje você vai conhecer os nobres alagoanos e seus títulos respectivos. Justamente, mas assim, não é só Barão não, embora chama Barões Alagoanos, mas não tem só Barão não, tem vários Barões e um Visconde. Tem esse Visconde que a gente vai contar quem foi, como é que ele chegou a ser Visconde, mas já sabe, começou o programa agora, já curta nossas redes sociais, Facebook, tem o Instagram também que tem foto, um monte de make-off, coisa muito bacana. E também se está assistindo pelo Youtube, tem lá, bota o sininho para receber sempre um programa novo. Programa novo, tudo isso aí programa? É, bota o programa novo para vocês aí. Começando agora então, o Contando Alagoas. Os Barões Alagoanos. Música Nos 67 anos do Brasil Império foram concedidos 1.211 títulos de nobreza no país, desses 18 foram em Alagoas. Esses títulos só eram concedidos para algumas pessoas que possuíam liagem nobre e que tivessem muito dinheiro, já que não era barato ter um título. Não era, no Brasil era muito caro ter esse título. Ele também é conhecido como título nobiliárquico, nome estranho, né? Nobiliárquico, olha que nome bonitinho. E no Brasil, os títulos que eram concedidos eram de Visconde, Duque, Conde e Barão. Só esses quatro aqui. Não está na ordem de importância, mas a gente vai explicar cada um para vocês o que cada um fazia. Vamos pela ordem hierárquica de cada título, começando pelo Duque, que depois do rei, era o nobre mais poderoso recebendo grandes extensões de terra para administrar. Segundo a tradição, países como Espanha e Portugal também davam esses títulos aos seus maiores generais. O Conde era responsável por recolher os impostos e também fazer as reuniões sobre coisas militares, chamavam os generais, batia esse papo. Ele era muito importante no dia a dia do reino, tão importante que ele tinha até um ajudante, né? Ou pelo menos um substituto, vamos dizer assim, que era o Visconde, que depois dele era a pessoa que mais mandava. E ele também cuidava de alguns pequenos condados. O Visconde era o substituto do Conde. Esse título de nobreza, assim como o de Barão, surgiu bem mais tarde, apenas durante o século X. Em termos administrativos, os Viscondes podiam dirigir pequenos territórios do tamanho de vilas. E aqui o monumento dedicado ao Visconde de Silimbu, o único Visconde alagoano. O Barão foi mais um título criado na decadência do feudalismo. Para vocês terem noção, esse título só era dado para as pessoas que eram muito fiéis ao rei, só por uma questão de honraria mesmo. E eles eram ricos, tinham que ser homens ricos, e eles cuidavam de áreas que eram o tamanho só de fazendas ou sítios, ou seja, um espaço bem pequeno. Agora que você já sabe o que significa cada título, temos mais duas curiosidades sobre o assunto. A primeira é que os títulos não eram hereditários. Significa que não é porque o pai tinha um título que o filho receberia o mesmo título. Por isso, os títulos eram tipo ad persona, diferente das outras monarquias. Para se obter um título no Brasil, era preciso pagar. A segunda curiosidade é que quem quisesse ter esses títulos, ser reconhecido como nobre, deveria desembolsar uma grana alta. Porque era um pouquinho caro. Vou falar para vocês mais ou menos os valores. Para vocês terem uma ideia, para ser duque era necessário pagar R$ 2.450,00, algo hoje em torno de R$ 350.000,00, é muito dinheiro. Para ser marquês tinha que pagar R$ 2.020,00, marquês a gente não fala muito porque são títulos que não vieram muitos para cá. Mas só para você ter noção, era que custava esse título R$ 290.000,00. Para ser conde você tinha que pagar R$ 1.575,00, algo em torno de R$ 225.000,00. Visconde custava R$ 1.025,00, que era em torno de R$ 146.000,00. E Barão R$ 750,00, que valeria mais ou menos R$ 90.000,00. De qualquer forma, isso é muito dinheiro. Fazendo uma comparação de valores, o prédio da Associação Comercial de Alagoas, que é enorme e bem histórico, custou R$ 850,00 para ser feito. Está vendo só? Ter títulos no Brasil era mais caro que construir um palacete. Fora isso, ainda se gastavam R$ 360,00 com a papelada e mais R$ 170,00 para registrar o brasão, caso a pessoa que comprasse o título quisesse ter um. O escritor e historiador Pedro Calmon sempre satirizou esses títulos que eram dados no Brasil em suas pesquisas, porque ele dizia que em Portugal, para você ter um título nobre, precisava de pelo menos 500 anos. No Brasil, R$ 500,00 você já resolvia. Mas não era assim também tão simples, não era só pagar não. Para você ganhar o título desse, ou pelo menos comprar um título desse, você tinha que ter uma certa relevância para a coroa, uma proximidade com o imperador e ter bastante dinheiro, como a gente já falou. Só que é o seguinte, ainda tinha alguns impedimentos que se você tivesse, você não conseguiria nunca. Eles eram, por exemplo, bastardia. Ninguém na sua família podia ser bastardo. Crime que lesa a majestade, ou seja, nenhum tipo de desvio, nem roubo, nada. Você não poderia ter na família nenhuma pessoa que tivesse ofício de mecânico e nenhum, ninguém na sua família também poderia ter o sangue infecto. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse na família um sangue que foi infectado por qualquer doença, já não poderia comprar esses títulos. Ter um título era sinônimo de alguns privilégios, como, por exemplo, ter permanente na própria casa uma cadeira com docel para receber o rei. E também você podia ostentar o seu brasão de armas colocando ele nas fachadas das casas, em sepulturas, nos veículos de transporte. Podia também se sentar junto ao imperador. Era um dos privilégios que a pessoa tinha. E podia também falar com o imperador. Podia marcar horário e falar com o imperador ou com o rei. Não era qualquer pessoa que conseguia isso. Moral, hein? E também não podia ser condenado à morte por qualquer pessoa. Tinha que ter uma autorização do imperador ou do rei. Pronto, agora que vocês já ouviram falar, já falaram sobre os títulos, falaram mais ou menos como é que funciona, a gente vai falar dos 18 títulos que eram aqui de Alagoas. Desses 18 eram 17 de barão e só um visconde. Vou começar a falar pra vocês quem eles eram. O visconde só era um, que era o visconde de Sinimbu. Barão de Penedo. Barão de Alagoas. Barão de Jequiá. Barão de Anadia. Barão de São Miguel dos Campos. Barão de Imburi. Barão de Maceió. Barão de Água Branca. Barão de Murici. Barão de Mundau. Barão de Jaraguá. Barão de Coruripe. Barão de Pia Sabuçu. Barão de Atalaia. Barão de Palmeira dos Índios. Barão de Parangaba. Barão de Barão de Traipú. Muito Barão, cara. Com a proclamação da República, os títulos no Brasil foram extintos. Claro que mesmo com a República, os que estavam vivos permaneciam a usufruir dos seus títulos. Mas como não poderiam passar para os filhos, então esses títulos sumiram por completo. No Brasil foram concedidos outros títulos de Barão, tempos depois apenas por honrarias. Isso foi dado para poucas famílias que ainda assim, em meados do século XX, também foram basicamente extintas. Ou seja, não adiantou. O que aconteceu? Aconteceu. Era Barão, continua sendo Barão, né? Virou a República, mas eu sou Barão, eu vou continuar sendo Barão. Sabia que hoje você ainda pode comprar título de nobreza? Agora, no Brasil não vale nada esse título. Mas, por exemplo, na Inglaterra é um negócio muito bom. Então, você tem noção, na década de 70, qualquer título que você queira comprar na Inglaterra, ele custava entre 250 e tinha títulos até de 500 libras. E hoje, esses títulos que foram comprados na década de 70, valem até 20 vezes mais. E você pode negociar ele com outras pessoas. É um investimento, então? É um investimento. Comprar títulos em alguns países é investimento. E você compraria algum título aí, de repente, que ia ser Barão, que ia ser Duque? Pode ir para a Inglaterra que você consegue comprar lá ainda. O Duque Perón. É, olha a pessoa aí. Bom, esse foi mais um Contando Alagoas, essa curiosidade. Lembrando que é o seguinte, isso é muito importante. A gente falou de todos os barões, mas foi só uma introdução para vocês entenderem como é que isso funciona. Porque a gente vai contar a história de todos eles. De cada barão. De um esconde e de cada barão. Então, isso é para você já ter uma base e saber como é que eles ganharam o título. Quando a gente contar a história deles, já tem essa noção aí. E assim você ficou sabendo dos barões de Alagoas, né? De um visconde. Exatamente. E você pode também acessar o nosso e-mail, contandoalagoas, arroba gmail.com e por ele você pode mandar também sugestões de histórias. E continua compartilhando, curtindo, visualizando nossos vídeos, comentando que é o mais importante a gente receber esse carinho de vocês para isso continuar sendo levado em consideração e a gente continuar contando histórias, né, Pelo? E se você for do interior, essas histórias dos barões que a gente falou, tem barão de Purulipi, de muita cidade. Tem, de Sabo Sul. Se você conhece a história desses barões, pode mandar para a gente, porque a gente está meio que pesquisando já para começar a falar, mas está um pouco dificultoso. Então, se você conhece alguém na sua cidade que conheça a história de algum barão da cidade que você mora, manda que a gente pode, já ajuda a gente aí na construção do texto.